Eu acho que a minha alegria, assim, são muitas, né, no dia a dia, sempre evidencia mais, assim, mas a minha alegria é poder ter contato com tudo isso aqui, né, tipo, o Cerrado em si é um grande professor, né, quando a gente vem morar, assim, bem perto dele, né, a gente aprende realmente com a resiliência dele, com o quanto ele resiste a todas as, fogo, vento, chuva e seca, então isso é um grande aprendizado de resiliência, né. Criar RPPN eu acho que é um pouco honrar esse mestre que vem ensinando pra gente durante todo esse tempo, honrar e garantir que ele estará ali ensinando pra gente e pras gerações futuras, né. A gente tá protegendo a fauna, a flora, tem campos de mundu, tem campos úmidos, é, bastante trânsito de animais, né, as pedras, né, agora que eu soube da importância da geologia, né, como que ela traz esse estudo pra gente, assim, é um campo que também tem o Cerrado Rupestre, que tem uma parte de bastante pedras e plantas nativas e que traz pra gente, é, esse conhecimento mesmo que tá ali armazenado há milhões de anos, né. Eu acho que pra além da proteção de fauna, de flora, eu acho que é a preservação do conhecimento que esse bioma traz pra gente, né, manter ele preservado significa que a gente tem uma biblioteca ali que a gente pode consultar e que a gente pode aprender sempre mais, né, porque é uma infinidade de informações e de aprendizados que tá ali, guardado naquele espaço. Quando você vai procurar informação sobre uma RPPN, você percebe que nada você vai perder, absolutamente nada. Você só tem a ganhar com a proteção dessa área. Ainda existe uma infinidade de possibilidades e atividades que pode acontecer dentro de uma RPPN, que você pode movimentar esse espaço, mas procure informação, conversa com outros proprietários de RPPN, vê como que é essa experiência. Uma RPPN é garantir que a gente continue com mais áreas sendo conservadas e que a gente tenha essa área de Cerrado preservada. A preservação desse lugar, eu sinto que é o mais importante, né, é você ter certeza que aquele espaço vai se manter preservado ali, né. Ainda falta essa consciência da importância de ter essas áreas preservadas, porque hoje só se fala das unidades de conservação, como o Parque Nacional, como a APA do Pozo Alto que tá se criando agora, mas que ainda não se fala do que cada pessoa individualmente pode fazer. Mas o que eu individualmente posso fazer na minha terra, no espaço em que eu sou guardião, quais são as ações que eu posso fazer ali que efetivamente trazem resultados, né. Então, eu gostaria de colocar essa sementinha aí na cabeça das pessoas, de perceber que sim, você pode dentro da sua terra ter uma área preservada e ajudar que no futuro a área de Cerrado que seja preservada seja maior do que a que está aí nas projeções, né. Então, a gente pode aumentar essas áreas de preservação, que infelizmente a projeção é de que daqui a alguns anos a gente não tenha tanta área preservada e que a área de preservação seja somente as unidades de conservação. Se a gente for pensar isso num contexto maior, é muito triste que daqui a uns anos a única área preservada de Cerrado sejam as unidades de conservação. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que a gente tem agora de tomar a decisão de fazer uma RPPN e garantir que essa área seja maior do que a gente imagina que seja agora. Então, vamos lá.